Fala galera, beleza? Estamos de volta aqui no GTA V para mais um episódio aí da nossa série de GTA V Vida Real galera E hoje mano, olha aí, se liga, já estou aqui com a minha Twister, a XRE está guardada aí na garagem galera Deixei o golpe aí fora que eu estava dando um rolê nele E eu vou estar indo agora galera, lá na oficina com a Twister mano Vou estar indo lá na oficina com a Twister para estar fazendo aquela revisão que eu tinha falado aí com vocês, entendeu? Para ver se está tudo ok na moto Eita mano, desci para o lado errado aqui, mas está de boa, só a gente fazer o contorno aqui Para ver se está tudo ok na moto, porque o João Marcos já achou um comprador para ela galera O cara entrou em contato com o João Marcos, ela estava parada lá na oficina Não sei nem para que eu vim embora com ela Não, não, está certo, foi isso mesmo Ela estava parada lá na oficina, o cara passou e viu, anotou o nosso número, né? Que tinha uma plaquinha nela de vento Anotou o nosso número e ligou para o João Marcos galera Eu deixei o número do João Marcos porque eu estou muito, meu tempo está muito corrido, entendeu? Igual no último episódio, eu fui lá conversar com o advogado lá e tal Para ver o que ia resolver Aí o cara ligou para o João Marcos, o João Marcos me falou que ele está interessado na moto Que é vir a moto, cara Aí eu vou estar ainda agora lá para fazer a revisão na moto Para ver se está tudo ok com ela E se tiver tudo de boa, né galera? Porque ela estava com o Luque e não estava comigo Fui lá na casa do Luque esses dias e busquei a moto Eu vou estar levando lá na casa do cara lá Eu acho que o nome do cara é Jorge, se eu não me engano Para ele estar vendo a moto E se a gente fechar negócio, eu já passar a moto para ele O preço que eu coloquei lá na placa, galera, foi R$13.000, né? Se o cara interessou, eu acho que eu consigo pelo menos uns R$12.500, mano Mas está de boa Desde já eu já conto com o like de vocês aí, galera Para estar fortalecendo a série, mano Não custa nada clicar aí no botãozinho de gostei Para estar ajudando a gente aí, beleza? Tamo junto, galera Valeu mesmo, cara Tamo chegando aqui na oficina já Aparentemente assim, galera De primeira, o painel dela e o Contagido estão funcionando de boa, né? Vamos acelerar aqui um pouquinho nessa descida Só vamos com cuidado Se eu caio de moto esses dias e ainda estou com medo, cara Vambora, vambora Você é louco, mano Olha o grau aqui, ó Só surfando, ó Aqui nem sobe, maluco Nem sobe na velocidade que a gente estava Sobe nunca, ó Aqui já sobe já, tá vendo? É, ué Olha o corte Vamos dar um Cortar giro Pega esse carro aqui, mano Se liga, se liga, se liga Maluco passa até mal, velho Maluco passa até mal Fica bolado quando a gente faz isso Olha o tamanho dessa caminhonete, cara Você é louco, tio Só por Deus, irmão Podia estar passando aqui nesse atalho Só que eu não vou passar não, mano Eu vou direto Pra não sambar a moto, né, cara? Eu não vou lavar ela Eu só vou dar uma limpadinha nela lá Passar um paninho úmido Pra ela tá ficando top E a gente tá indo lá na casa do cliente lá Do cliente, ó Do compra... É cliente, né, mano? Do comprador da moto aí Pra ver se ele vai querer ficar com ela ou não Ó, segura, moleque Segura Aqui é grau e corte Tiozão Calma aí Calma aí, tiozão Você tá loucão? Tá loucão de pão de queijo aí, porra? Vambora, galera Fechou a gente ali na alta, mano Você viu? Vamos chamar no grau de novo, galera, ó Grau e corte Grau e corte Grau e corte, mano Você é louco, galera Não fica fazendo isso aí na parte que tem movimento, não, galera Porque senão vocês engraxam a bigodeira, mano, ó Desviei do cara ali Praticamente em cima dele, mano Estamos chegando aqui na oficina já Já vamos reduzir a velocidade Aí, mano Chegamos aqui Ó Ó um golfeiro aí, pretão, mano Nossa E é o MK7 também, galera Olha lá, o pretão, velho Deixa eu buzinar aqui já Pro João abrir aqui pra mim E aí, João Beleza, galera Vamos entrar lá Beleza E aí, João Bora fazer aquela revisão na twist aí, cara Pra ver se ela tá de boa O cara te ligou de novo? Aí a gente faz a twist aí Liga pra ele Pergunta se já pode levar lá Pra ele tá dando a olhada Então é isso, galera Aguardem aí que eu já volto, beleza? Vou tá fazendo a revisão aqui na moto Vou trocar o óleo dela pra falar com ele Que o óleo tá novinho Tá ligado? Aqueles esquemas E já volto, beleza? Tamo junto Voltei, galera Tudo certinho, mano Agora já são Deixa eu olhar as horas aqui, cara Nem sei que horas são Ó, 8h21 Tá cedo A gente demorou o quê? Uma hora aí? Meia hora? Meia hora, né, João? Pra tá fazendo a revisão na moto aí Fizemos aqui tudo na correria Praticamente Eita, que isso? E a moto tá top, galera Olha aqui, ó E eu coloquei ela aqui Porque eu lavei ela, mano Eu preferi lavar ela, entendeu? Passei um pretinho aí na roda Pra roda ficar de boa Passei uma serinha no tanque dela Agora a moto tá bem top aí E agora eu vou tá indo lá na casa do cliente, mano Pra mostrar pra ele a moto e tal Se ele vai querer ficar com ela ou não, cara Eu não sei ainda, entendeu? Não sei ainda Mas eu espero que sim, cara Eu espero que ele goste dela Que ele fique E que eu consiga meus R$2,500 Cara, eu preciso passar em um posto de gasolina Eu vou passar naquele lá da frente, né? Claro, se der pra chegar lá Porque a gasolina já está na reserva Gasolina já está na reserva, galera Vamos rapidinho Eita Cara, vai virar, não vai não? Vai não Vamos rapidinho aqui, ó Tem esse posto aqui também, né, galera? A gente pode estar abastecendo nesse A gente pode estar abastecendo nesse posto aqui Porque Não sei se vai dar pra chegar lá no outro não, cara Ah, mas a gasolina aqui está quase R$4,00, galera No outro lá está R$3,00 e pouco Vamos no outro mesmo Eu espero que dê pra chegar, cara Porque senão a gente vai engraxar o bigode aí Porque a gasolina vai acabar no meio do caminho E a gente vai ficar a pé Tem esse posto aqui Ah, quase o mesmo preço daquele ali Vamos abastecendo o outro mesmo Sem pressa Rapidinho a gente chega nele O nome do cara é Jorge, galera Se eu não me engano, entendeu? Pelo que o João Marcos me falou Já me passou o endereço aqui da casa Me passou, cara Olha o que eu falei Já me passou o endereço da casa dele aqui E a gente está indo pra lá vazado, mano Agora a moto está top Eu troquei o óleo dela, galera Olhei pra ver se estava tudo direitinho, entendeu? Dei uma ajustada na borrachinha do freio da moto Porque, sei lá, sempre é bom, né, galera? Mostrar que a moto está andando mais Mas sempre com prudência, né, mano? Não deixei feio pra parecer que A moto está sem freio, não, cara Fiz a parada bonitinha Aí, agora a moto está andando mais de boa Chega sem passinho, galera, ó Se a gente abaixa assim, então, pra cortar o vento Chega sem passinho, cara Nossa, galera A gasolina vai acabar, mano Deixa eu acelerar aqui um pouquinho Que eu estou com medo da gasolina acabar E não dá tempo da gente chegar Lá no poço de gasolina Caramba, mano E acabar... Eita, galera A gasolina acabou A gasolina acabou, galera Caramba, mano E bosta Empurrando até lá no poço Eu não vou, cara, ó A gasolina aqui acabou A moto não liga Beleza Deixa eu só trancar a direção dela aqui, galera Trancar a direção aí Aí Deixa a direção trancada pra lá Que eu quero ver quem tira ela daqui agora E a gente vai ter que ir a pé, mano Nossa, por causa de um real Eu não abasteci lá atrás E agora a gente vai ter que... Vamos correr, mano A gente vai ter que correr O poço tá logo ali, ó Como vocês já podem ver Pra tá comprando a gasolina, galera E colocando ali A gente vai trazer o galão de gasolina Pra colocar na moto, cara Mas vamos lá no poço lá correndo Ó Que ódio, velho Só pra fazer eu suar mesmo Beleza, galera Vamos... Já estamos chegando aqui no poço já, ó Tá? Deixa eu parar de correr, cara Que eu tô cansado Meu Deus do céu Sem misericórdia Isso é hora da gasolina acabar Vou até comprar um refrigerante aqui, cara Que eu tô com sede pra caramba Corri ali esse pouquinho Que eu corri e eu cansei, mano Vou pegar esse refriente Boa Que a gente tá tomando aí, cara Ah Tomar só um bolo Que eu não posso ficar tomando isso, não Aqui, galera Tem até um galão aqui, cara Já vou comprar ele mesmo, entendeu? Já vou comprar esse galão aí mesmo Beleza, galera Vou lá Onde que eu pago ali, cara? Onde que eu pago? Uai Onde que a gente paga, cara? Eu acho que é lá dentro, lá Aqui, ó É no dali, ó A porta aqui, ó Nem vi, mano Aguarda aí, galera Beleza, mano Já pagamos aí pelo galão Agora a gente tem que correr, galera Porque a moto tá parada lá no meio da estrada Sozinha Entendeu? Olha o sol, cara Ei, que lua que tá iluminando a gente aqui Isso é hora da gasolina acabar? Então a mão na roda mesmo, né, cara? Pelo amor de Deus Vamos devagar aqui pelo acostamento Aqui já dá pra olhar lá Dá pra ver A moto tá lá, galera Vambora, vambora Eu não aguento correr mais não, cara Pelo amor de Deus Tô todo suado aqui já Com esse sol Com esse galão Que pesado nas mãos, mano Deixa eu tá abastecendo aqui, galera Rapidinho, mano Tá colocando aí no tanque, ó Tá enchendo a moto Olha lá Dá pra olhar pelo painel ali Se tá enchendo ou não Aí Beleza, galera Completamos aí, cara Até que enfim, velho Vamos embora agora, né Lá pra casa do Jorge Rapidinho Não deu pra completar o tanque não Mas sai de boa Deu pra completar não Mas tá tranquilo aqui Vamos embora lá pra casa do Jorge Pra gente tá Mostrando a moto pra ele Eu vou explicar pra ele Por que que eu atrasei Um pouquinho, né, mano Porque a gasolina acabou aí Tatozão aí, ó Porque a gasolina acabou E eu tive que correr, mano Ir a pé Andar uns 300 metros Pra tá comprando a gasolina, cara Isso aí Eita, ó Ó, ó, ó Caramba, mano Os caras aqui Doidão, velho Tá ficando é louco Vambora, galera Vamos acelerar Que a gente já perdeu tempo Pra caramba, mano Nossa Bom que esse vento agora Que tá batendo aqui na minha cara Tá de boa Porque eu suei pra caramba Ali agora Correndo Pra comprar gasolina, velho Tá ficando é louco Suei demais Vou ligar até pro Pra um táxi Aquele mesmo taxista Que eu ando Eita, cara Nossa Sabia que o cara ia fazer uma cagada dessa Sabia que eu ia ser fechado ali Ó o grau, galera Ó o grau, mano Ó, 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 ó Você é louco, tiozão Só por Deus, irmão Vamos devagar Aqui que a gente tá chegando Ó E aqui tem um Ó O que que aquele cara tá fazendo ali, maluco O que que aquele cara tá fazendo A gente vai virar aqui, galera Ó Beleza, cara Eu acho que é essa casa aqui mesmo, galera Se eu não me engano É essa casa aqui mesmo Essa casa aqui mesmo, galera Eu acho que ele nem tem veículo, cara Porque Não, eu acho que ele não tem mesmo, não Mas tá de boa, galera Eu vou chamar ele aqui Vou conversar com ele, entendeu Vou mostrar pra ele a moto Pra ele tá fazendo um teste aí E já já eu volto Beleza, galera Aguardem aí Beleza aqui, galera Tudo certinho, entendeu Já mostrei aqui O Jorge Já deu uma volta aqui na rua Aqui mesmo, ó Entendeu Já deu uma volta aqui na rua Aqui mesmo E tá tudo certinho, cara Tá tudo certinho aqui Nós já resolvemos É, amanhã cedo A gente Eu vou tá vindo aqui Pra gente ir lá no banco Transferir a moto pro nome dele Entendeu Transferir a moto Cara, ele me pagou no dinheiro, galera Vou até falar baixo aqui E vocês acreditam que ele não chorou nem nada Querendo Pra gente diminuir um pouco O preço dele aí Pagou os 13 mil Que tava na placa lá, galera De boa Pagou os 13 mil, cara Isso Graças a Deus Agora eu vou usar esses 13 mil Aí, mano Pra investir em alguma coisa Entendeu Ou guardar, claro Ou comprar a peça As peças que eu vou querer mudar Lá no golpe, né, galera Cês que sabem Eu ainda não sei Que que eu vou fazer Com esses 13 mil, não Mas tá de boa, cara Nossa, fiquei mó felizão, mano O cara pagou dinheiro vivo O cara Eu acho que ele é policial Se eu não me engano O cara é PM, velho Que boa Filmeza Muita gente boa ele Entendeu Aí, ó Falou, galera Valeu aí, maluco Vambora então, galera Lá pra oficina, mano E eu vou finalizar esse vídeo Por aqui, galera Espero que vocês tenham gostado Se tiverem gostado, mano Não se esqueçam De tá deixando o like aí Pra tá fortalecendo o canal, mano Você que tá assistindo Pela primeira vez Seja muito bem-vindo E se inscreve aí no canal Pra não perder os próximos vídeos, beleza? Muito obrigado Por assistir até aqui Até o próximo vídeo Falou, valeu É nóis Ui Tchau 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 Tchau